vai 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 esse aqui vai chefe os lados não é os lados mostra que você ganha pera ai dois uma duas meias ai não é para morder não não é para morder não quem? eu não é um piquinho mas um piquinho só um piquinho uma duas meias ai não é para morder não última chance eu vou ir vou pegar esse dinheiro já que ninguém quer uma duas deixa a boca morada que a nota prega não fale da dica mela a boca abaixa e passa sua língua bota o cuspe olha o cuspe abaixa a boca olha a falta dos filhos ia segurar você quer ir longe do rapaz o 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 e é isso minha tropa vamos começar a segunda parte da nossa chicane que é o seguinte a gente dividiu quatro equipes aqui entre nossos personagens agora eu vou apresentar para vocês cada equipe que está aqui viu então preparado pessoal o negócio aqui vai ser o negócio aqui vai ser sinistro e a primeira equipe aqui qual é o nome de você da equipe aqui e a segunda equipe é a maior de todas as equipes mas não da equipe aqui o 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 e agora vamos para a contagem agora vamos para a contagem a hora da decisão agora nós vamos fazer as contagens equipe 1 quantos balões tem ai dentro? pode jogar 1 2 3 4 equipe 2 quantos balões tem ai dentro meu irmão? 1 2 3 até agora vocês estão liderando equipe 3 porque ele pegou o meu laranja equipe 3 não vai ninguém não você quis 2 e vocês quanto balões tem rapaziada? 1 2 2 3 2 3 4 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 11 11 11 13